Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago mais um review aqui no canal. E o review dessa vez é da base para notebook da C3Tec modelo NBC11. Essa é uma das bases para notebook mais baratas à venda no Brasil. Uma das coisas que chamou minha atenção a respeito desse produto foram as boas avaliações que eu li a respeito dele. Então vamos abrir a embalagem e dar uma conferida na base. Pessoal, aí está a base fora da embalagem. Ela é toda feita de plástico com a grade em metal. É possível remover essa grade para limpeza interna. Essa base é muito leve. Ela pesa cerca de 300g. Agora eu vou ligar a base da C3Tec e mostrar ela em funcionamento para vocês. Aí está a base em funcionamento. Ela possui um cooler de 140mm com LED na cor azul. Esse fan emite pouco ruído. Eu aproximei mais a câmera para vocês darem uma conferida no ruído emitido pela base. As especificações da base da C3Tec são as seguintes. Ela suporta notebooks de até 14 polegadas. A conexão USB dela possui uma porta USB 2.0 adicional. O ruído emitido pela base é de 21 decibéis. E a velocidade do fan varia de 800 a 1000 rotações por minuto. Como vocês podem ver, esse é um produto barato e bem simples. O fluxo de ar gerado por essa base não é capaz de levantar sequer uma folha de papel, mas vai ajudar a manter um fluxo mínimo de ar embaixo do notebook. Esse produto não oferece ajuste do nível de inclinação do notebook. Ele não possui controle de rotação da hélice e também não é possível desligar o LED da base. Na minha opinião, essa base pode ser útil principalmente para quem utiliza um notebook no colo e tapa as entradas de ar do computador com as pernas. Antes de comprar esse produto, tenha em mente que essa base é bem simples e de baixo custo. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.